Hoje eu vou fazer uma capa de matéria simprona, usando apenas um lápis e uma caneta preta. Já peguem então o seu lápis e escrever em um estilete. A ideia é raspar a mina do lápis igual eu tô fazendo aí. Depois vai esfumando com o dedo mesmo. É importante você passar na folha inteirinha, até nas laterais e capricha pra ficar bem bonito. Eu escolhi fazer essa capa com a matéria de geografia. Então eu vou apagando esse grafite, escrevendo ali por cima, desenhando as letrinhas e passa a borracha várias vezes pra que fique uma letra bem fofinha e você vai modelando aí do seu jeitinho. Agora com uma caneta preta de ponta fina, repara que eu vou fazendo sombra em cada uma das letras pra que isso realce as letrinhas e fique ainda mais bonito. E pra mim a geografia lembra muito a viagem, né? Então bora fazer uns desenhos aí também usando a sua borrachinha. Óculos de sol, máquina fotográfica, aviãozinho que não pode faltar. Aí você solta a sua imaginação e vai fazendo os desenhos que você quiser. Depois eu volto com a caneta preta e também faço a sombra desses desenhos pra que ele brilhe junto com a capa, né gente? Na parte de baixo ali eu coloco professor e turma. Agora comentem aí qual a próxima capa que vocês querem que eu faça.